Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido. Vai ser bem rápido, só para a gente responder uma pergunta da professora Ediane, nossa implementadora de informática em uma das nossas escolas da Rede Municipal de Volta Redonda. E ela hoje perguntou pela manhã como fazer para ler os resultados conseguidos com o aplicativo J-Fraction Lab, ou no bom português, Laboratório de Frações. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o aplicativo e para mostrar como guardar resultados aí, como salvar o andamento do aluno dentro do aplicativo e como ler esses resultados depois. Então vamos lá. Primeiro vamos saber aonde conseguir esse aplicativo caso você não tenha. Para quem usa o Liberdade ou o Verre Livre, daqui a pouquinho eu mostro onde está. Bom, então aqui você tem aqui o SourceForge, o aplicativo está armazenado aí. E aqui você pode fazer o download, né? Você vai em Files aqui e pode fazer o download do aplicativo. Você pode também, se você usa o Ubuntu, Debian e Derivados, pode fazer um aptitude install, o apt-get install, ir até a central de programas e baixar o aplicativo por lá também. E há quatro anos atrás, ou seja, em 2012, no mês 11, no meu blog, o tecnicolimus.blogspot.com, eu fiz uma postagem falando sobre isso. Então há quatro anos atrás, já faz quatro anos que esse aplicativo está disponível aí no Liberdade ou o Verre Livre para quem trabalha na nossa rede municipal. Que bom que alguns professores, como é o caso da professora Lidiane, estão usando o aplicativo. Então aqui no blog, nessa postagem, você pode olhar depois, você vai ver aqui o aplicativo, algumas descrições, algumas dicas de como fazer a instalação, telinha do programa, algumas telinhas. Informações que são importantes aí, tá? Bom, para quem usa o Liberdade, nossa customização para educação aqui em Volta Redonda, ou baixou na internet para usar, basta vir em aplicativos, educativo e aprenda frações brincando. O aplicativo se encontra aqui. No meu caso aqui eu já abri, ele está aqui embaixo, eu acabei de clicar nele aqui e vai aparecer aqui. A tela é bem simples, ele é composto por 14 tipos de exercícios diferentes. Tem clique no resultado, definir fração, simplificar a fração, somar frações, subtrair e por aí vai. Então você vai para trabalhar com fração, são vários exercícios para trabalhar com frações. E aí, para fazer os exercícios é bem simples. Vou clicar aqui no primeiro, número 1. Então você pode, o aluno pode trabalhar de forma aleatória, do 1 até o 14, fazer só o 14. Ou seja, você pode colocar vários alunos em vários computadores fazendo esse trabalho. Depois no finalzinho eu vou ensinar como salvar o resultado de cada computador. Então vamos lá, vou fazer um exercício rápido aqui. Cliquei no primeiro aqui, clicar no resultado. Ele dá uma informação, eu posso deixar mostrando essa dica ou não. Nesse caso aqui eu vou dar ok. E aqui em cima ele vai vir com uma fração. Nesse caso aqui uma pizza dividida em 6 partes. E eu tenho que marcar, ou seja, pintar a quantidade que eu acho correta. Nesse caso aqui, 4 cestos. Então, com o botão esquerdo eu pinto. Dou um clique em cada fatia da pizza e pinto de amarelo. E com o botão, caso eu erre, claro. Com o botão direito eu apago a fatia pintada. Ok? Esquerdo eu pinto ou seleciono. E direito eu deseleciono ou desmarco. Nesse caso aqui, vou marcar mais um. Vou clicar no segue. E quando eu cliquei em segue, ele automaticamente me deu um ponto aqui. E já deu um ponto aqui no exercício. Certinho? Agora mudou. 2 cestos. Ok? E aí é a mesma coisa. Eu vou marcar aqui, pintar duas fatias e deixar o restante desmarcado. Nesse caso eu vou marcar mais aqui e vou mandar seguir. Quando eu mando seguir e está errado, ele automaticamente informa aqui. Apagar as partes e tal. Então ele está informando para mim que está errado. Eu tenho que colocar certo. Então eu vou apagar aqui o que está errado. E vou mandar seguir. Então ele vai marcando pontos para mim. Eu vou acertando, passando de fase. Passando de exercício. Ele vai mudando o exercício. E eu vou ganhando pontos com isso. Vou acertar mais um aqui. Tá? Aí, agora. Se eu errar, ele vai me dar informações aqui. Para mim que não está certo, alguma coisa está errada. Terminando, eu clico em fim. Quando eu não quiser mais fazer o exercício 1, eu clico em fim. Então repare que ficou marcado aqui três pontos que eu fiz. Listo. Correto? Vou fazer mais um aqui do exercício 2. Novamente informação. Está informando que eu não preciso de mouse. Vou usar apenas números e enter. Dou ok. Então nesse caso lá, eu tenho dois, quatro, sete pedaços de pizza. Eu tenho uma pizza dividida em sete pedaços. E eu tenho que marcar aqui então o que está pintado. Nesse caso aqui, cinco. Aperto enter. E sete. Que é a pizza inteira. Feito isso. Segue. Ele me deu agora um outro exercício. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está correto. Corretinho. Vou mandar continuar. Segue. Então aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então eu tenho metade pintada e metade sem pintar. Então vamos lá. Está correto. E assim vai. Você vai completando aqui nesse caso. Digita o valor. Faz a contagem e fomos. Bom, terminando aqui. Cansei. Ou seja, terminou o tempo. Você deu um tempo para o trato de trabalho. Terminou. Clica no fim. E assim vai para todos os exercícios que você definir. Você pode fazer uma bateria com todos. Você pode fazer uma bateria com números aleatórios aí. Com o exercício que você quiser. Não vou abrir um por um para não ficar muito grande e tal. E no final eu quero guardar. Ou seja, o aluno, no caso, vamos colocar. Vamos dizer que meu nome seja Manuel. Então eu vou clicar aqui em guardar resultados. Vou colocar aqui o meu nome Manuel. Dou um OK. E aí ele já vai colocar aqui o padrão do sistema. O padrão do programa. É J-Flexion Lab. Underline. Manuel. Que foi o nome que eu dei. Me chamei de Manuel nesse caso. É a data que foi feita exercício. Tá. E horário. Então foi feito 22 de 6 de 2016. Às 16h19. Este é o padrão de salvamento que o programa adota. Tá. Aconselho você deixar nesse padrão. Ou cria aí o seu. Mas aqui vai ficar bem interessante. Você vai ter bem organizado. Vou definir uma pasta para salvar. Nesse caso aqui. Eu já tenho uma pasta. Aqui que eu criei. Resultados. Eu já tenho aqui dentro alguns exercícios que eu fiz antes. Para vocês poderem ver aí. Abrindo tudo junto. Vou mandar salvar. E aí. Você tem aí 5, 6, 7, 8 computadores. E cada aluno. Vários alunos que fizeram exercício. Salvaram aí. Em várias pastas. Você pode juntar todos os arquivos em uma pasta só. Você como professor para ler esse resultado. Nesse caso ali. Eu juntei 4 arquivos naquela pasta. Poderia ter sido feito por alunos em computadores diferentes. Mas eu juntei 4 arquivos com 4 resultados. Naquela pastinha que você viu. Quando eu salvei. Automaticamente ele zerou. Então não dá para eu abrir. Começar um exercício. E fechar. Ou estudar no livro. Depois abrir de novo. E completar. Então não dá para continuar o exercício. E não dá para ficar também. Eu faço 2 pontos agora. Depois faço mais 4. Depois faço mais 5. Ou seja. Não dá para roubar no exercício. Não dá para burlar o exercício. Eu abro. E faço. E ponto. Fechou. A bateria. Acabou. Salvei. Não tem mais como modificar. Se eu for começar de novo. Vai abrir um exercício novo. Então isso é bom também. Para não evitar. Como eu diria. Os espertinhos aí. Quererem burlar. Os exercícios. E aí agora você como professor. Juntou tudo em uma pasta. E vai ler. Esses resultados. Vamos clicar aqui. Ler. Vem a mensagem escolher a lista. Então eu vou dar um ok. Vou apontar para aquela pastinha de novo. Nesse caso aqui que eu salvei. Não se assustem. Quando eu apontei para a pasta. O lugar. Ou seja. O lugar que está salvo. Meus arquivos. Não apareceu arquivo nenhum. Não se preocupem com isso. Porque eu estou apontando. A pasta. Aonde. Todos os arquivos. Estão. Neste caso aqui. Tem quatro arquivos. Mas se você fez esses com 30 alunos. Vão ter. Você vai poder colocar 30 arquivos lá dentro. Neste caso. Estou apontando para a pasta X. Aonde estão salvos. Os meus arquivos. Vou mandar abrir. Quando eu mando abrir. O que que já apareceu para mim. Resumo dos resultados. Apareceu aqui. Vou abrir um pouquinho mais aqui. Manoel. Que sou eu. No caso aqui. No exercício 1. Eu fiz três pontos. Vai do 1 até o 14. Está aqui. Do 1 até o 14. Aqui em cima. São os exercícios. Aqui a data. E aqui o nome. Então aqui. Tem o Manoel. O nome. Velho. O vídeo. Foram feitos aí. Tudo organizadinho. Tá. Ok. Então você pode finalizar. Aí. Você pode conferir. E tal. Dar resultados. Finalizar. E você tem a opção ainda de guardar isso aqui. Quando você clica em guardar. Lembrando que você pode abrir isso aqui. Quando você quiser. Mas quando você clica em guardar. Você tem a oportunidade de exportar isso. Para uma planilha. Do LibreOffice. E aí. Você pode usar da forma que você quiser. A sua credibilidade. Vai ser o limite. Vou salvar na mesma pastinha. Vou salvar aqui como resultados. Opa. Resultados. Ponto CSV. Não mexo em nada aqui. Mando salvar. E dou um fim. Agora. Vamos ver se salvou mesmo. Vou lá em o escritório. Calque. Aqui embaixo. E vou lá. Abrir. Aquele arquivinho lá. Que eu mandei salvar. Resultados. Abrir. Pronto. E aí ele vai aparecer para mim aqui. Eu vou deixar. Você pode colocar por tabulação. Ponto e vírgula. Espaço. Outro. Eu vou deixar somente aqui. Vou deixar somente. Por vírgula. Porque os campos estão separados por vírgula. Então vou deixar aqui por vírgula. E vou dar ok. Vai aparecer para mim aqui o meu arquivo. Tá. Eu vou pegar aqui. Você pode ver que ele fez uma pequena baguncinha aqui. Nesse caso. Eu vou pegar aqui. Eu sei que esse aqui é o nome. Termina aqui. Vou recortar. E vou colar. Mesma coisa aqui. Ok. E a mesma coisa. Aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Prontinho. Esse 15 não me interessa. Não tem 15. Só tem 14. Pronto. Eu tenho aqui os meus números. Os meus resultados. Exercício 1, 2, 3, 4, até o 14. E eu posso salvar isso. Brincar. Exportar. E criar gráfico. Aquela coisa toda. Eu posso criar. Por exemplo. Se eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo. Aqui. Vamos pegar isso aqui. Selecionei manual. E tal. Se eu pegar isso aqui. Agora. Vamos ver um gráfico aqui. Vamos lá. Figura. Gráfico. Se eu pegar aqui. O gráfico de. Posso. Vamos pegar a coluna. Para a gente ver como é que fica. Próximo. Aí você vem. Seleciona o que você quer. No caso aqui. Série de linhas. Série de dados. Primeira linha. E aí você vai vendo aí. Qual foi o resultado. E gera o gráfico. Nesse caso. Vou cancelar. Você pode pegar aluno. Eu só quero saber aqui. O. O. E o nome. O Manuel. E o vídeo. Por exemplo. O Manuel. E o nome. Eu só quero gerar gráfico. Isso aqui. Você pode brincar à vontade. Porque isso vai ter bastante. Situações. Para você ver. Aqui. No meu caso. Aqui. Exercício 1. Exercício 2. Exercício 3. Exercício 4. 5. 6. 7. 8. Até o exercício 14. Está lá numeradinho. Nesse caso aqui. O. O aluno. Nome. Você pode ver aqui. Que só. Fez um. Ponto. Ali. No exercício 1. E nesse caso aqui. O Manuel. Que sou eu. Nesse exemplo. Fiz dois pontos. No exercício. Na coluna B. Ou no exercício 2. E fiz aqui. Três pontos. No exercício 1. E aí você pode criar. N gráficos. Vamos lá. Vamos lá. Para eu. Andar um pouquinho aqui. Você pode colocar. Série de linhas aí. Você vai ter aqui. O nome. No caso. O Manuel. Que é. Em. Azul. E o. Nome. No caso. Que está em. Amarelo. Exercício 1. Até o 14. Então você pode brincar com o gráfico. Você pode fazer. Várias situações. Exercício gráfico. Então vamos lá. Próximo. Vou deixar aqui. Para deixar. Tudo separadinho. Aí o gráfico. Você tem. Você não sabe fazer gráfico. Estude um pouquinho. Conheça um pouquinho aí. Do calc. Que você vai. Ter bastante. Opções. Com esses trabalhos aí. Você pode dar um título aqui. Um subtítulo. No caso. Eu coloquei isso aqui. Vou colocar. Tá. E conclui. E aí. E aí você pode. Vim aqui. Dentro disso aqui. É. E fazer. Várias. Vários trabalhos. Formata. Por aí vai. Tá. É isso aí. Então. Você já viu. Que dá. Para fazer gráfico. Dá. Para fazer. Um trabalho bem legal. Não vou salvar. Tá. E aí você volta para cá. Se você não quiser usar lá gráfico. Não quiser usar nada. Você pode. Sempre que for necessário. Você pode vir aqui. E abrir. O seu arquivo de resultados. Que vai estar ali. O seu trabalho também. Tá. Ok. É isso aí. Espero ter aí. Ajudado. Um pouco aí. Aos implementadores de informática. Aplicada. A educação. De volta redonda. Agradecer. A professora Lidiane. Mais uma vez. Que nos deu a chance. De criar esse pequeno tutorial. Falando sobre o aplicativo. Até a próxima. E trabalhem com mais este aplicativo. Que está disponível para vocês. Até mais. E aí 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 Obrigado.